Há que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou, que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou, pra que usar de tanta educação, pra destilar terceiras intenções. Desperdiçando meu mel, devagarzinho flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protejo teu nome por amor, em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, nunca, meu amor, não, professor. A qualquer uma rua, beija-flor.